Tá orgulhoso, né? Olha lá como é que o homem tá! Olha lá! Olha o pai, olha lá! Tá orgulhoso, né? Olha lá como é que o homem tá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! O homem tá orgulhoso, né? O homem tá orgulhoso! Meu pai de mano é raiz O meu pai de mano me faz feliz 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 Assi, com a minha-feira Se livre e chamar de sua voz Ausí, com a minha-feira Com a minha-feira A minha-feira Vamos, pulsa! o Cariwa invasou aqui na Amazônia, elas sumiram, é o empoderamento da mulher indígena, a força, a resistência das mulheres guerreiras da Amazônia, galera vermelha e branca, concorrendo ao item 9, a comorim, líder das guerreiras da Amazônia. Aisa! 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 Deus me abençoe, Deus me abençoe. Tchau.